Olá, olha só, Instituto Federal Fluminense, eu acredito que você já esteja sabendo, né? Foram várias alterações que ocorreram aí desde o edital, mudou até a banca, né? A banca agora é a SESP, prova dia 27 de maio, muitas alterações e aí também uma alteração relevante no meu conteúdo, legislação específica, ok? Preste atenção, para você estar antenado com todas as alterações, você precisa consultar não só o site da banca atual, né? Que é a banca SESP, que tem lá várias alterações, mas também o site do próprio Instituto Federal Fluminense, olha lá, várias retificações, ok? Então é preciso estar muito antenado. E aí entre essas retificações, nós temos aí a portaria 40 que foi revogada, aquela que instituiu o sistema eletrônico EMEC, aquele sistema de processamento, né? Para credenciamento e autorização, tanto de instituições quanto de cursos de ensino superior, ok? Pois é, com o DET Pessoa já providenciado aí a gravação da nova portaria, portaria 21 de 2017, ok? Importante ressaltar que essa portaria 21, ela não revoga por inteira a portaria 40, mas logo na sequência vem outra portaria 22 que revoga. Mas para você foi cobrada a portaria 21, ok? É essa portaria que nós vamos estudar com qualidade que você precisa. Dá tempo sim, ok? Importante é ter o material atualizado. E aqui nos subprofessores, sempre, sempre, né? Qualidade total. Você tem aqui pacote completo para diversos cargos, mas você também pode adquirir os módulos isolados. Então, vem para cá, vem ser super você também. Vem participar da nossa lista de transmissão e receber descontos exclusivos, se você ainda não participa. Basta clicar nesse link, ok? Ou colocar no seu navegador. Vê se tu está na descrição desse vídeo, ou então coloca no seu navegador. Bitly, quero ser super. Vai chegar no cadastro, preencheu, concluiu, está no nosso contato. Manda mensagem. Quero ser super. Para 21-989-227-003. E aí sim, você autoriza o envio de descontos, conteúdos. Quer falar comigo? Também manda mensagem aqui pelo nosso super WhatsApp, ok? Certo? Então, está esperando o quê? Atualizadíssimo com as alterações desse concurso. Enfim, ok? Banca nova, conteúdo novo, data de prova novo, nova. É, eu sei, não é bom, as notícias não são boas, né? Às vezes chega assim no impacto, mas lembra que não é só você que está impactado. É todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Então, não perde o ânimo, não perca a coragem, continue firme, porque a sua vitória chegará, ok? Vamos lá, vamos gabaritar a prova e estar no topo da lista de classificação. Afinal, você é super. Lembra disso. Tchau, tchau.